Galera, a indicação dessa semana seria a princípio The God of High School, como eu falei no domingo, na live de domingo, mas eu decidi mudar por conta de um comentário que eu recebi ontem, no vídeo de ontem, me recomendando um outro mangá. Um novo lançamento da Shonen Jump, que tem atualmente dois capítulos. Eu decidi dar uma lida, eu falei, só tem dois capítulos? Vou dar uma lida rapidinho. Já teve canal que também fez, o All Blue também já fez vídeo, eu falei também. Vou aproveitar então a deixa pra também lançar o quanto antes esse vídeo, né? Aproveitar o timing do mangá, afinal só tem dois capítulos e eu acredito que esse mangá realmente não vai ser muito longo. Então aproveitem, aproveitem, eu li esses dois capítulos e gostei pra caraca, gostei muito mesmo. A gente tá falando de Time Paradox, Ghostwriter. Esse é um nome chamativo, parece que vai ter muita ação, mas não tem nenhuma ação. Trata basicamente de um rapaz chamado Tepei Sasaki. Ele basicamente quer ser o mangá da Shonen Jump. Esse é o sonho dele, né? Acredito que de muita gente lá do Japão, né? Muito jovenzinho lá do Japão também sonha com isso. De um dia, caraca, mano. Tá lá na escolinha desenhando mangá e acaba sonhando em um dia, né? Com o tanto de mangá que ele acaba consumindo, sonhando um dia também em se tornar um mangá. Então esse é um sonho dele. Ele sai da cidade dele, do interior e é aquela coisa não tão sofrida assim no começo. Parece que ele tinha uma certa ajuda, uma base familiarzinha e tal, pelo menos pra se manter vivo, se manter sem problema nenhum. Então ele vai pra cidade, vai pra Tóquio, né? E consegue arrumar um emprego de meio período pra depois continuar trabalhando como assistente de mangá, enfim. E aí ele vai tentando, tentando ingressar na Shonen Jump, mostrando diversos storyboards pra um editor da Shonen Jump, todos eles sendo recusados. Basicamente todos eles são recusados e eles chegam num ponto em praticamente querer desistir. E aí que acontece o grande ponto de virada dessa história, que é uma Shonen Jump de 10 anos depois, ou seja, de 2030. Já que a história se passa exatamente no ano que a gente se encontra, em 2020, ele recebe uma edição da Shonen Jump de 2030 no micro-ondas dele. Obviamente a referência máxima disso é Steins Gate. Pelo menos eu não conheço outra obra que tenha trabalhado a temática de viagem no tempo utilizando o artifício como um micro-ondas. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acredito fortemente que a referência seja essa, né? Como Steins Gate trabalhou o micro-ondas como sendo o artifício, né? Da viagem no tempo. Aqui nesse caso o que a gente tem é a edição da Jump, a edição semanal da Jump sendo transportada no tempo através disso. E ele recebe essa Jump e começa a delirar. Ele lê aquela edição da Jump, lê o mangá que tem naquela edição da Jump e fica completamente encantado. Ele realmente fica encantado com aquilo a ponto de querer usar pra conseguir ingressar na Shonen Jump. Pra conseguir usar o storyboard daquilo, né? E conseguir entregar um material praticamente copiado com algumas pequenas alterações pra Shonen Jump. E ele praticamente não acredita no que aconteceu quando ele recebe essa Shonen Jump, né? Ele já tava já cansado pra caraca, já tinha virado um dia, enfim. Ele já tava sem dormir, então ele até acaba achando que foi um delírio da parte dele, principalmente porque aquela Jump tinha sumido depois. simplesmente tinha desaparecido, foi só algo momentâneo, então ele achou que tinha sido um delírio dele. Então ele decide simplesmente achar que, olha só, talvez tenha sido um delírio mesmo, mas eu vou aproveitar já que isso aparentemente veio de algum insight muito mágico da minha cabeça. E ele vai e no dia seguinte consegue, com muito esforço, entregar pro mesmo editor que sempre recusava as histórias dele. O problema é que esse editor que sempre recusava os storyboards dele, ele meio que já é o primeiro vilão dessa história. É como se fosse isso, né? Por mais que não tenha tido batalha nenhuma, na prática é como se fosse. É como se ele fosse o principal antagonista, o cara que tá querendo barrar quase isso, sabe? O cara que tá praticamente de marcação com o protagonista e que só quer entregar as historinhas dele. Mas não é tão preto no branco assim. A história não deixa aquele editor como uma figura vilanesca, assim, por si só e pronto. Na verdade, o cara é até bem receptivo na maioria das vezes. Ele é um cara que já diz ser extremamente ocupado. O moleque tá incessantemente querendo mostrar algum storyboard novo pra ele e ele, cara, vou arrumar um tempo. Se eu tiver um tempo, eu vou ler esse storyboard seu aí. Porque não adianta também eu ficar querendo ler 50 mil storyboards seus porque uma hora cansa também. Uma hora meio que eu já tiro a prova de que não vai adiantar de nada eu ver o seu 51º storyboard. E é basicamente nesse ponto que a história chega, né? Porque ele já leu tanto storyboard dele que ele já fica cansado daquilo e simplesmente recusa. Chegou um ponto que a seleção dos storyboards, dos candidatos a mangaka, já estavam pra ser escolhidos pelos editores. Então não poderia ser encaixado mais nenhum. A grande interrogação dessa parte da história é que por mais que a gente veja esse editor recusando todos esses storyboards, a gente nunca vê de fato o que ele desenhou. Qual é a proposta dele? Qual é a história dele? A gente simplesmente tem que se basear no que o editor fala. Que é uma história que qualquer pessoa poderia desenhar, que não é cativante, os personagens são rasos, não tem nada de mais, não tem nada de único e tal. E manda mensagem pro protagonista o que você quer desenhar, sabe? Tenta mandar uma mensagem filosófica assim, mas que na prática é na verdade difícil da gente dizer. Por exemplo, como leitor, por mais que a gente não tenha todo o conhecimento técnico de um editor da Shonen Jump, né? Pra gente ter um exemplo de que, olha, isso aqui não passaria nem de longe se você tentasse entregar pra Shonen Jump. Eu acho que seria legal se a gente tivesse visto assim mais a fundo mesmo, né? Tivesse visto na prática o que que se tratava as histórias que ele propunha pra aquele editor. Então no dia em que ele consegue copiar o storyboard do mangá de 2030, que vai revolucionar, que vai ser um negócio que qualquer pessoa vai amar, e ele tem aquilo nas mãos dele, ele tenta mostrar pro editor. Obviamente o editor recusa, só que ele invade mesmo assim o prédio. Aí que chega até o editor, o editor fala só, mano, não tem como, cara. A gente simplesmente derruba o storyboard dele no chão e fala, não tem como porque eu não vou te receber, olha o que você tá fazendo. Então, mais uma vez, tem um pouco dessa pegada vilanesca nesse editor, mas não é tão preto no branco assim porque também tem o lado do editor. A Shonen Jump não é bagunça, não é simplesmente você sair e invadir do prédio. Por mais que você queira muito mostrar, olha só quantas oportunidades eu já te dei. E além disso, ele ainda poderia tentar numa outra oportunidade. Não era aquela última oportunidade da vida dele, ele poderia tentar outra vez também, né? Só que aquele timing de ter o próximo processo de seleção dos storyboards, nem isso ele queria esperar, sabe? Ele não podia, na verdade, esperar. Então ele chega lá, enfim, o que rola é que o editor-chefe aparece. O editor-chefe vem como o anjo da guarda, um deus praticamente, e vem salvar o protagonista. É aquele cara bonzinho que, ó, não, que isso, garoto, não sei o que, deixa eu ver aqui e tal, seu storyboard, bagunçou tudo, que vem como se fosse um salva-vidas mesmo e decide dar uma oportunidade pra ler a história dele, né? E assim ele consegue ter uma chance de ter esse mangá publicado na Shonen Jump. Pelo menos uma versão one-shot, né? A Shonen Jump já quer que aquele mangá seja publicado em serialização, mas pelo menos ele tem o projeto ali do one-shot praticamente feito, né? Só que aí tem um porém. O protagonista, ele copiou aquela história. Então como é que ele conseguiria continuar uma história que não é dele? Quando ele volta pra casa, ele percebe que outras Shonen Jumps foram surgindo no micro-ondas mesmo nas próximas semanas. Então ele pôde continuar lendo, ele percebeu, na verdade, que aquilo nunca foi um delírio da cabeça dele, e ele viu as próximas Shonen Jumps e ele conseguiu ler os próximos capítulos daquele mangá. O problema é que ele fica meio que num conflito interno dizendo, caraca, mano, eu tô realmente plagiando uma história. Não era isso que eu queria. O que eu queria era construir um mangá, né? Publicar um mangá por mérito próprio e tal. E vem toda aquela questão do protagonista de Shonen Jump, assim, se tratando da Shonen Jump, que a gente conhece do mundo real mesmo, né? Sempre é o protagonista justo, contra as injustiças, mesmo que seja dele próprio, né? Pelo menos na maioria das vezes. Então ele tem esse conflito de, caraca, eu não posso me aproveitar disso, ele quase desiste, quase volta atrás nessa história toda, ia decidir tentar publicar algo diferente, algo que fosse dele próprio, mas aí, no fim das contas, ele publica mesmo assim por parte, por incentivo do próprio editor-chefe, que não sabendo da situação toda, né, ele simplesmente fala, cara, você não pode desistir, porque os personagens, eles têm vida, cara. Não são simplesmente desenhos, cara. Esses personagens, sabe? Olha o tanto de funk você já conseguiu, mesmo na primeira publicação. Isso não pode ser descartado, isso tem vida. Dá uma massageada ali, né, no protagonista pra, de alguma forma, ele continuar a publicar. Enfim, né? E isso meio que convence o protagonista, né? Ele meio que se convence disso, na verdade, porque apesar de ele estar fazendo algo errado, ele ainda tenta criar alguma justificativa na cabeça dele pra isso. Só que aí vem o grande plot twist do final do primeiro capítulo. Isso aí foi o que me pegou. Porque por mais que o mangá, ele seja, no caso, publicado em 2030, né, a história se passa em 2020, e esse mangá só viesse a ser publicado em 2030, o que acontece é que a pessoa que publicou esse mangá em 2030 já estava planejando publicar ou, pelo menos, começando a escrever a história dele no ano de 2020. e quando essa pessoa vê o protagonista publicando essa história, ela fica, quem é que tá copiando a minha história? E aí que, meu amigo, aí que começa a ficar boa a história. Aí que você fica, hein, caraca. A autora vai atrás do protagonista cobrar explicações, querer saber o que que tá acontecendo. Aí que, caraca, aí que eu quero ver como é que o Sasaki vai conseguir sair disso. E se tratando dessas viagens no tempo que acontecem, meio que seguem, né, aquele formato padrão de ao invés de ter necessariamente um paradoxo, são, na verdade, criadas outras linhas do tempo, né. Pela explicação do protagonista que ele se dá, que ele tenta se dar, existe uma linha do tempo paralela, mas se a gente for considerar, arrisca a mesma explicação, toda vez que volta uma edição da Shonen Jump, meio que criaria uma outra linha do tempo paralela, né. Toda vez que aquele tempo fosse alterado, ia criando uma outra linha do tempo, mas ele considera como uma só, porque aquele foi o grande evento, né. Aquele foi basicamente o grande evento onde mudou realmente a vida dele, então tem, assim, essa linha do tempo paralela e a história meio que segue nesse formato. Mas é tudo muito louco isso. Prestem atenção agora. É tudo muito louco isso. Porque o que a gente tá falando aqui é de um autor de mangá da vida real que publica uma história sobre um almejante autor de mangá da própria Shonen Jump, que é onde ele tá publicando essa revista, e esse protagonista tem dificuldade de mostrar uma história que seria interessante de ser publicada na Shonen Jump, apesar de a gente não ver detalhe nenhum dessas histórias, dessas tentativas. Mas mesmo assim, ele consegue, pelo menos é falado pra gente o resumo do que seria essa história milagrosa que ele conseguiu descobrir, de como seria basicamente a ideia dessa história que conseguiria ser publicada na Shonen Jump. E a gente fica pensando, bom, e se, por exemplo, eles não decidem pegar daqui pra frente a própria história que o protagonista usa como base pra ser publicado nesse mangá na vida real também? Porque já tem um nome, seria o White Knight, né, o nome do mangá que o protagonista decide publicar. Então imagina se eles, por acaso, né, não decidem também criar uma história a partir disso do próprio White Knight na vida real. E a Shonen Jump poderia ter publicado esse mangá simplesmente num universo onde o protagonista entrega essa história, tenta entrar numa editora qualquer. Numa editora qualquer, sem qualquer pretensão de seguir a risca do que, como seria, necessariamente, a Shonen Jump por dentro. Muito do que a gente vê lá parece ser muito verdade. É um mundo muito caótico dentro do prédio da empresa. É uma ditação, gente pra caraca, e aquela cobrança e tal, é um negócio complicado. A gente dá pra ver também não só o ambiente, mas também os processos pra se publicar um mangá também são explicados pra gente. Então várias coisas de dentro dessa indústria da produção de mangá é passada pra gente, e eu acredito que isso vai ser muito mais explorado daqui pra frente também. Muita exposição nesse sentido vai ser passada pra gente, o que é muito bom, porque a gente sempre tem essa curiosidade. Mas, principalmente, o que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar, é em relação à imagem da Shonen Jump dentro do próprio mangá. A Shonen Jump dentro do mangá, eu não acredito que ela vá queimar o próprio filme. Por mais que a empresa, ela talvez não seja um arco-íris, o paraíso pra se trabalhar lá dentro, realmente tem uma cobrança infernal, então não são. A gente já sabe, na vida real, que as coisas não são tão fáceis assim. Então eu, pelo menos, senti algum grau de honestidade pela forma como eles abordaram a própria empresa dentro do mangá. Teve a figura meio que antagônica ali, teve o anjo da guarda, o salva-vidas ali, mas eu acho que eles conseguiram trabalhar minimamente bem esse meio-termo. Nem parecer que a Shonen Jump é um paraíso, nem parecer que é um inferno na terra. Ficou ali minimamente no meio-termo. Mas enfim, se vocês leram esse mangá, o que vocês acharam? Digam aí nos comentários. Se não, tem na Manga Plus by Shueisha, mas só tem inglês ou espanhol. Procure aí, procure aí na pirataria de sempre. Mas não se esqueça, galera, de estar inscrito no canal, ativar o sininho pra receber as notificações e deixar o comentário das próximas indicações que vocês querem que eu traga aqui nas próximas semanas no canal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri